A novela Caminho das Índias foi exibida em 2009 com 203 capítulos. Como será que estão os atores depois de 14 anos de término da novela? E nesse vídeo você vai conferir o antes e depois dos atores da novela Caminho das Índias. Assista até o final do vídeo, você vai se surpreender. Deixe seu like e se inscreva no canal se você gosta de conteúdos assim. Deixe seu like e se inscreva no canal. Deixe seu like e se inscreva no canal. 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 E se inscreva no canal.